Olá, eu sou o Percival de Souza, comentarista criminal, segurança pública e justiça do Cidade Alerta, da Record TV. Saber exatamente como é o meu dia a dia. Eu chego aqui bem antes do programa começar, procuro me interar de todos os assuntos, converso com os colegas, passo antes na maquiagem, dou uma retocada. Essa imagem é porque se não fizer isso, o rosto tem um brilho, então a gente precisa caprichar exatamente para que isso não aconteça. Depois eu vou para o estúdio, aí os meus colegas lá preparam tudo, áudio, microfone, aí me ajudam a me vestir. Eu já chego lá, só ponho o paletó, coloco o áudio, aquele microfoninho ali na lapela, para que vocês possam me ouvir. Arrumo direitinho a gravata, vejo se está tudo certo, fecho o botão, vejo se está tudo bem, estou pronto, estou pronto. Finalmente estou pronto para mais um programa, uma grande audiência que vocês nos proporcionam. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela fidelidade, por estar comigo todos os dias. Esse é o lugar que eu fico falando com vocês. Acabou de fazer mais um Cidade Alerta, acabo de terminar, vou me trocar e vou usar o meu merecido descanso. Tchau.